e bem-vindos à primeira aula do curso de criação de personagem meu nome é Cássio Zandré e a partir dessa aula vamos aprender a criar personagens desde sua elaboração criação em 2d e transformação para o espaço virtual do 3d vamos utilizar inicialmente o software ZBrush o qual eu reconheci como um verdadeiro ateliê um estúdio de artes e uma fácil área de trabalho enfim inúmeras ferramentas e plugs nesse nosso encontro de hoje vou contar sobre a minha história e minhas principais referências para que assim possamos nos conhecer melhor sou artista crio personagens em 3d histórias em quadrinhos e efeitos especiais como máscaras de monstros sou formado em artes com doutorado sobre o imaginário e pesquisador sobre o tema dos monstros comecei em 2001 a modelar no ZBrush desde então eu faço meus trabalhos nesse software seja monstros personagens humanos ou cômicos eu acredito que qualquer pessoa é capaz de criar no um universo do 3d utilizo como referência tudo que envolve o mundo das artes desde artes plásticas design modelagem digital efeitos especiais quadrinhos e etc selecionei alguns referenciais artísticos que eu acho relevantes o primeiro deles eram simples que é um criador de design de criaturas tanto para filmes como para séries eu gosto do seu estilo de criação que é bem orgânico com detalhamento singulares ricos em textura e tonalidades eu gosto muito das roupas e os materiais tudo é muito bem organizado tanto na cor como na forma neville page trabalha com o monstruoso com formas que são baseadas na fauna e na flora misturando assim um amálgama de novas configurações que torna seus seres algo único H.R. Kiger é um artista que me influenciou desde a minha juventude eu gosto das suas criações que mistura o orgânico com o plástico e o metal tudo de forma bem sexualizada sempre gostei de salvador dali do surrealismo os tons as cores o derretimento das formas dali um gênio da pintura David McKean trabalha nas capas das revistas em quadrinhos Sudden trazendo um universo pessoal e único Rick Baker os trabalhos criativos em efeitos especiais desse artista nunca parece ter fim desde lobisomens, alienígenas e monstros Rick Baker cria de forma esplendorosa seus monstros John Winston é um artista que cria personagens de forma marcante buscando ser o mais fiel possível a criatividade sempre se preocupando tanto com o conceito como com a forma nas suas criações Rob Bolton criou efeitos que até hoje me impressionam conhecendo a anatomia e a distorção criando assim pesadelos imensuráveis essa foi a nossa primeira aula espero que tenham gostado nos vemos na próxima aula ó ó ó ó ó ó ó ó